Aô, seguidores do canal Plantocoleu! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que foi a virada do ano? Tudo sossegado? Apesar da pandemia aí, a gente tá sobrevivendo, né? Procurando se isolar um pouquinho. E a gente veio com o nosso primeiro vídeo de 2021. Bem, o meu último vídeo de 2020 foi referente à poda da jabuticabeira. Quem acompanhou, viu que a gente fez uma poda bem radical nela, deixou só os troncos. E depois de exatamente 15 dias, eu vim trazer o resultado pra vocês. Vocês não vão acreditar do jeito que está. Então, se porventura você ainda não assistiu o nosso vídeo da jabuticabeira, eu vou deixar um cardzinho, não sei se vai aparecer qual dos dois lados aqui, pra vocês darem uma olhada. Então assiste esse vídeo aqui, esse vídeo é bem rapidinho. Só vou mostrar o resultado pra vocês que fazendo a poda correta, fazendo a adubação correta e com a rega, vocês conseguem um excelente resultado da jabuticaba em vaso, tá bom? Vou virar o vídeo pra vocês darem uma olhadinha. Não se esquece, se você não é inscrito ainda no canal, curta, compartilha. Sempre ajuda muito a gente, tá? Pra você não custa absolutamente nada curtir e compartilhar. Eu também não recebo um real se você curtiu ou compartilhar. Porém, o YouTube entende que esse vídeo tem interesse da população aí. Da população? De quem segue a área aí de frutíferas. E ele acaba mostrando esse vídeo pra mais pessoas. E mais pessoas podem ver, se inscrever no canal. E a gente criar uma grande família aí que curte frutíferas, tá bom? Vamos lá mostrar pra vocês qual é o resultado da nossa jabuticabeira, tá? Ó, top! Então, pessoal, ó, aqui tá a jabuticabeira, tá? Tô fazendo um ângulo mais aberto aqui pra vocês verem. Então, a gente fez a poda em formato V, né? Se você não viu ainda, mais uma vez, depois dá uma olhadinha no vídeo. Eu vou deixar o cardzinho aqui na parte de cima pra vocês. E vou aproximar pra vocês verificarem o resultado. 15 dias, na verdade, 14 dias depois. Dão uma olhada nisso tudo aqui. Deixa eu passar aqui por cima. Olha isso, pessoal. Olha quanta jabuticabinha. Isso no pé inteiro, tá? Ó, vou subir aqui um pouquinho mais. Olha que bacana. Olha que lindo. Ó, lembra que eu falei pra vocês que ela só nasce no tronco? Dá uma olhada aqui, ó. Deixei sem nada, né? Se vocês depois darem uma olhada no vídeo lá, ó. Nada, nada, nada. Aqui já começou a nascer um pequenininho, mas agora não tiro mais, tá? Só vou tirar depois que for fazer a colheita. Tá vendo, ó? E ela dá nos galhos, ó. Olha que bacana. E aí aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra frente. Pra não balançar muito a câmera pra vocês. Peraí, deixa eu focar. Prontinho. Aí aqui, ó. Se vocês derem uma olhadinha, tá vendo? Vim no tronco, ó. E ela dá praticamente no tronco inteiro. E aqui na ponta foi onde eu deixei as folhas. Tá vendo que bacana? E aqui em cima a mesma coisa, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Nada de folhas. Deixa eu passar a mão por aqui, ó. Eu tô com cuidado pra colocar a mão aqui pra gente não derrubar nenhuma frutinha, tá? Ó. Então aqui, ó. Nada de folha, ó. Nada, 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 nada. E aí a folha só aqui na parte de cima, tá vendo, ó. Folha só na parte de cima. Ou seja, aqui no tronquinho, ó. Tá vendo, ó. Todo ele é pra fazer a produção. Tá vendo? Muito, muito bacana mesmo. Então, se vocês seguirem essas dicas aí, vocês vão conseguir ter uma jabuticabeira assim. Olha o jeito que tá bacana. E ainda vai nascer mais, tá, pessoal. Aqui eu vim com 15 dias. Provavelmente daqui mais uns 15 dias eu volto com vocês porque vai ter algumas frutinhas já começando a madurar. E vocês vão ver eu colocando a proteção em volta aqui pra proteger dos passarinhos, das abelhinhas, né. Pra gente comer bastante frutinhos. Depois, no final da colheita, eu deixo alguns pros passarinhos, tá bom? Vou mostrar pra vocês também. Algumas pessoas me perguntaram se o pé de... da acerola, a poda é igual. O meu tá um do lado do outro, tá vendo? A poda não é igual. Apesar dela ter o formato em V também, ela não é igual, tá? Se vocês olharem aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o tronco, só que aqui, ó. Eu tenho o galho. Aqui eu tenho o galho. Aqui eu tenho o galho. Quer ver, pessoal? Deixa eu pegar uma... Ai, derrubei uma. Ó, dá uma olhada na qualidade dessa fruta. Olha que bacana. Olha que lindo. Tá vendo? Então, fazendo a poda com o resto, eu tenho um vídeo aqui que fala só sobre a acerola. Então, se você tiver qualquer dúvida referente à acerola, olha do jeito que o pé tá carregadinho. Olha quantas frutinhas vermelhas aí, ó. Olha que bacana, ó. Toda ela com bastante frutinhas vermelhas, ó. Deixa eu ir aqui no meio pra vocês verificarem, ó. Vou com cuidado pra não derrubar nenhum frutinho. Tá vendo, pessoal? Olha que bacana. Precisei dar só um cortezinho no vídeo aqui. Acabei batendo a mão na tela. Mas olha que bacana. Tá vendo? Então, o nosso foco hoje não é acerola, tá? Só aproveitei e dar um link na acerola. Vocês sempre acabam tendo mais conteúdos aí. Sempre acabam trazendo algumas novidades pra vocês. Tá bom? Vou virar o vídeo pra falar com vocês mais uma vez. Pera aí. Viu aí, pessoal? Que incrível que tá tanto a acerola quanto o nosso pezinho de jabuticaba. Bem, bem bacana mesmo, né? Então, é esse tipo de conteúdo que tem no canal. Se você é a primeira vez que tá vendo, eu tenho bastante conteúdos. Vem explicando bem passo a passo. Eu procuro ser o mais detalhista possível, tá? Porque eu tive grande dificuldade quando eu comecei. Às vezes as pessoas falavam muito rápido e não explicavam direitinho como deveria fazer. Então, no meu canal tem desde de como você deve comprar o tamanho do vaso, como você deve escolher a sua frutífera quando você for comprar, como você deve escolher, como você deve selecionar. Eu tenho como fazer a plantação em vaso, eu tenho como cuidar, como adubar, meu, como fazer a rega, como cuidar de pragas. Ah, falar em cuidar de pragas, logo, logo tá vindo aquele vídeo que eu tô falando pra vocês que tá muito, muito top. Que são os três inseticidas caseiros, que é o que eu cuido aqui do meu povo. Na verdade, vem algumas outras novidades aí nesse mesmo vídeo, mas logo, logo eu passo pra vocês, tá bom? Demais, um grande abraço. Daqui mais ou menos umas duas semanas eu venho de novo com a última... com o último vídeo aqui do... da jabuticabeira, pra vocês verem já a parte da colheita, a parte da proteção aqui, tudo certinho, tá bom? E aí, no próximo vídeo, a gente vem com a... com essa questão dos três inseticidas caseiros, tá bom? Vou ficar por aqui, pegando uma acerolinha, ó. Que maravilha! Tchau! 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 Tchau!